Jogos de quebra-cabeça ou puzzle games são em maioria simples em seu conceito. Basicamente, esses games possuem um conjunto de regras, onde os jogadores manipulam os objetos ou as peças dentro do jogo, seja em uma grade ou plataforma, ou mesmo em um outro tipo de espaço de interação, mas que podem envolver uma grande variedade de desafios, desde uma simples lógica a uma adequada estratégia. Tudo com o intuito de testar o desempenho e o nível de raciocínio do jogador para solucionar esses problemas, com alguns jogos adicionando também uma pressão por tempo ou outros tipos de elementos que são comuns em games de ação. Contudo, para o vídeo de hoje, te convido a rever um excelente game, que possui todas essas características e um pouco mais. Então sem mais delongas, preparem suas xícaras e bora pro vídeo! Jogos de quebra-cabeça! Kiko Kubiko é um simpático joguinho de puzzle com elementos de ação, sendo produzido pela Irene e publicado inicialmente para suas máquinas arcades lá no ano de 1988. Já no ano de 1990, a própria Irene resolveu fazer um corte deste game e lançá-lo para o Nintendinho. Neste jogo você controla as ações de um personagem chamado Kiko, que possui um sopro gelado. Ele descobre que o reino da fantasia foi todo dominado pelo malvado Rei Feiticeiro, que também aprisionou seus moradores em Dreambags, que são umas bolsinhas vermelhas que ficam brilhando no canto das fases. A sua missão é basicamente resgatar todos os seus habitantes e também libertar os quatro reinos da terra da fantasia, derrotando o chefe final que controla cada uma. Sua jornada ocorre dentro de um percurso fixo, que pode conter entre 16 a 17 estágios no total, com todos esses reinos possuindo suas características e ambientações próprias. Porém, todas as suas fases ocorrem em cima de plataformas de gelo, com a sua visão sendo de cima para baixo. Bom, é a partir daqui que começa a parte do quebra-cabeça. Para avançar de estágio, o jogador precisa coletar todas as bolsas que estiverem presentes no cenário, dentro de um limite de tempo. Essas bolsas geralmente ficam posicionadas em locais inacessíveis ou cercadas de inimigos. Seu personagem não pula e nem possui barra de vida. Caso seja atingido por qualquer coisa ou apenas encoste em algum oponente, simplesmente você perde uma vida. Para se defender, você pode congelar seus rivais, com alguns deles ficando apenas paralisados por um tempo até durar esse efeito. Já com os oponentes mais simples, você consegue transformá-los em pequenos cubos de gelo, e são eles que devem ser usados para alcançar as bolsas, chutando-os na sua direção para criar um caminho aberto no meio da água. Além do sopro congelante e o movimento de chute, o seu personagem também consegue criar um pilar de gelo, que pode servir tanto como uma barreira para bloquear os oponentes e armadilhas, assim como pode servir de auxílio para chutar os cubos na posição certa em direção às bolsas. Vários estágios também vão conter certos itens que são opcionais, desde o picolé que aumenta os seus pontos, um orb com a letra P que congela todos na área instantaneamente, ou mesmo uma simples vida extra. E existe também um tipo de item que fica devidamente escondido em algum quadrante do cenário, que quando é encontrado ele te teleporta para uma fase bônus secreta. Só que, ao decorrer das fases e essa simples tarefa de coletar bolsas e se desviar dos inimigos, aos poucos vai se tornando cada vez mais complexa, por causa das novas dinâmicas que cada cenário vai te proporcionar, junto com dois novos elementos na qual você pode interagir. Esses elementos são os trampolins, que recocheteiam os cubos de um lado para o outro, e as marretas, que podem ser usadas para lançar os cubos para várias direções. Após percorrer todos os estágios do reino, você vai duelar contra o chefe de cada. Geralmente, essas batalhas não são difíceis, e depois que você libertar todos os quatro reinos da fantasia, o game ainda vai te liberar um modo especial, que contém mais de 30 fases extras. E caso você perca todas as vidas durante a jogatina, o game vai te disponibilizar também o continue ou um password se quiser. Concluindo, apesar da sua simplicidade nas mecânicas, Kiko Kubiko consegue ser um jogo bem diferente, com o design das fases sendo todas bem elaboradas, fazendo com que a parte do quebra-cabeça seja ainda mais interessante, e um desafio até convidativo para resolvê-lo. Já na parte gráfica, é aí onde o jogo mais se destaca, por conta de suas boas e belas animações que dão um charme extra ao game. E talvez a única coisa que seja realmente um ponto negativo, é o seu número excessivo de fases, totalizando 67, sem contar as 30 fases extras do modo especial. Mas fora isso, esse game ainda vale muito a pena jogar, pois é sem sombra de dúvida um dos melhores desse estilo e um clássico dos 8 bits. E aí, vocês que chegaram ao final do vídeo, não esqueça de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal. Então é isso galera, um grande abraço e beijo maníaco! Tchau! 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 Tchau!